Tive um cancro de mama, isto é para eu arranjar fundos, para arranjar uma prótese, porque o nosso governo não ajuda as mulheres em dificuldades, nem com medicamentos, nem com transportes, nem com próteses. A prótese que eles nos dão são próteses muito pesadas e próteses que não põem a mulher para cima, porque a nossa feminidade nas mulheres é no peito. Quando o peito vai abaixo, a gente não se sente feliz. Comforto, sentir-se bem. Exatamente. Acho eu. É isso. E a gente tem que ter gapa e não desistir. E se eu desisto ralhar com eles, nós ralhamos, estamos cá para ralhar. Porque ao fim e ao cabo estas mulheres têm muita força. E está aqui exposto, como vejo. Laura Rodrigues. Acho que estão muito bem conseguidas. Entre as minhas capacidades e possibilidades, que eu tremo muito, olha. Fica romântica. Uma foto. Mas abrilhão. Sabe como é que eu consegui? Foi com uma pinça que eu apliquei pelos foros. Porque eu tremo muito. Foram sequeldas do cancro de mar. E eu sempre tenho que ter foros. Como é que ele está com uma p unbelievable para você? Não, meu amor. Doceia com uma pinça. dynamic****203 Não absorção. Vou à luta e quando há feirinhas eu vou sempre, gosto desta vida e gosto muito de criar. E sabe que é muito bonita. Obrigada. Tenho aqui esta noiva que eu fiz toda reciclada, olha tem cinzeiros reciclados quando a gente pensa que uma simple lata pode ir para o lixo, a gente está a vir a volta ao material e faz um cinzeirinho, é só ter ideias. E é um euripe que se ganha.